Tayana Baiana com mais um vídeo e como eu sempre peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e me ajude, viu gente? Nesse vídeo de hoje eu quero ressaltar que é sobre a atitude belíssima, eu achei, dos turistas que entregaram à polícia, devolveram a mala da Caroline Bittencourt. Pra quem ainda não sabe ou só ouviu a história assim por cima, Caroline Bittencourt é uma modelo linda, de 37 anos, fez alguns trabalhos na Rede TV, na Rede Record, ficou conhecida em 2005, depois que ela foi expulsa do casamento de Sicarelli e do Ronaldo Fenômeno, segundo alguns comentários, porque ela não tinha o convite e sim o namorado dela. E então ela foi expulsa, então aí ficou famosa, conhecida e tal, mas infelizmente há um mau tempo, um vindaval que aconteceu em Ilha Bela, em São Paulo, ela veio a falecer. Segundo os relatos, uns falam que ela caiu no mar devido à ventania, né? Outros que ela se jogou no mar pra salvar um pet, e aí ficam as especulações, porque quem sabe verdadeiramente o que aconteceu, apenas o marido dela, né? O agora viúvo, Jorge Sestini, foi quem estava com ela, os únicos ali naquele barco, que não era de grande porte. Só ele de fato pode contar o que aconteceu lá, só que a gente às vezes fica se perguntando, né? Poxa, ela postou uma foto antes do tempo ali, estava ensolarado, e como é que caiu nessa? Ou será que a marinha ali não emitiu nenhum boletim informando sobre o mau tempo? Ah, como é que alguém se joga pra salvar no mar, pra salvar um animal? Gente, quem tem um animal de estimação sabe muito bem que é como se fosse da família. A gente cria um amor, assim, condicional, a gente não quer, imagina, você vê lá o animal se afogando, sua atitude inesperada é tentar salvar. E logo em seguida ele se jogou também pra tentar salvar ela, submergiu, não conseguiu, ele ficou nadando ali há horas até conseguir o socorro. Então ela faleceu, agora dia 28 de abril, além de deixar o marido, deixa também a mãe, né? Deixa uma filha de 17 anos também, muito bonita. E é isso, gente, a vida tá muito curta. E nessa quarta-feira, agora dia 1º, uns turistas passeando ali encontraram a mala dela. E com as iniciais dela, né, Caroline Bittencourt, decidiram ligar pra polícia, entregar. E eles até contam que entraram, né, na rede social pra ver algumas roupas que coincidiam com a que estavam na mala, tênis também, disseram que eram roupas de boa qualidade. E eu quero, gente, ó, bater palma pra vocês por essa atitude linda em meio a essa tragédia. A gente pode ressaltar isso aí, eu tiro o meu chapéu pra vocês por essa atitude de caráter e honestidade. Porque mãe, a gente sabe que tem tantas pessoas ruins aí pelo mundo, né? Poderia até pegar essas roupas pra depois, não sei, leiloar ou vender ou até usar. Mas vocês tiveram uma boa atitude e eu parabenizo vocês por isso, viu? Por esse caráter. Muito bom. Então, a mala foi entregue à polícia, eu creio que também já foi entregue à família nessa altura. Meu sentimento à família, aos fãs, a todos os seguidores aí da Caroline Bittencourt. E, gente, a vida é muito curta. Olha só, eu ouvi dizer que ela fez uma postagem na rede social dela, na página, dizendo com o pet e com a seguinte legenda. Olha a cara dessa safadinha, ainda morro com ela. Parece até uma premonição, né? Mas, enfim, é isso que eu quis compartilhar com vocês. Façam os seus comentários, se inscrevam no meu canal. E é isso, quis ressaltar essa atitude linda desses turistas em devolver os pertences, devolver algo que não é deles. E vivam a vida, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer mais tarde. Vivam intensamente com responsabilidade, gente.